Olá pessoal do Museu Esportivo, De Paula, olha com quem nós estamos aqui no Campeonato Paranense Sub-40 com essa fera do futsal e do futebol nacional e mundial. Ricardinho, ele vai mandar uma mensagem para vocês aí do Museu Esportivo. O Guedes está aqui com a gente, é um grande prazer realmente. Pessoal, tudo bem? Estou aqui com meus amigos aqui de Maringá e quero mandar um abraço a todos aí do Museu Esportivo. Não tive nenhum privilégio de visitar, mas em breve gostaria muito. Então, um grande abraço a todos vocês. Valeu. Será o nosso convidado para marcar. Obrigado, será um prazer. Valeu, gente.